Você já imaginou jogar com todas as seleções brasileiras campeãs do mundo, times históricos do Brasil e também da Europa, e também outras diversas seleções históricas? Pois bem, apresento pra vocês o Pet Gogó's Legends. Irmão, esse Pet aqui é coisa de maluco. Ele é feito no PES 21, que é o último Pro Evolution Soccer que existiu, e é o mais utilizado hoje em dia. E ele é todo temático com os lendários jogadores que já passaram pelo futebol mundial. Até os menus, cara, olha esses detalhes lindos que o Gogó's fez, cara. Olha só a variedade de times e seleções que nós temos aqui. A Jax de 94 e 95, comandado pelo Van Gaal, que tinha ali o Kluiver começando, o Seedorf também, o Van Der Saar, enfim, essa geração insana. Aí tem seleções também, a Alemanha 90, a Alemanha 74, a Argentina 78, a Argentina 86, a Argentina 94, o Arsenal 2005, o Atlético Mineiro 2013, Barcelona 94, 2005, que é ali o iniciozinho. Não, não, Messi, tá ali, verdade. Mas no auge ali o Ronaldinho Gaúcho, o Guiuli, o Samuel Todé, o Edmilson e muito mais, Barcelona aí do trio MSN, Bayern Leverkusen que marcou a história ali em 2005, inclusive tinha o Artisson, o Bayern de Munique, Boca Juniors, Botafogo de 95, e aí temos várias seleções, todas as seleções campeões aí do Brasil, e mais a de 2006, que não foi campeã em 98 também, e 82 também, a de Zico, Sócrates, e muito mais. A variedade de times e seleções que nós temos aí, como vocês podem ver, é insana. E com esses times aqui, cara, você pode fazer diversos torneios, matar saudades de times antigos que você, por uma aventura, viu. O Liverpool 2005 era insano demais, até a Nigéria de 94, essa mesma Nigéria ali eliminou a gente nas Olimpíadas na década de 90, e muito mais, até o Santos de Pelé tem aqui, o Santos de Robinho e Neymar, e também Paulo Henrique Ganso tá aqui. O São Paulo campeão mundial 2005, 92, 93, Vasco da Gama ali, talvez o maior, melhor Vasco da história do mundo. Enfim, é uma variedade de times e seleções que nós temos aqui no Pet Legend. E os jogadores não são criados assim em qualquer face, não, são as faces escaneadas pelo Gogóis. Olha o Vasco de 97 e 98. Oi, Ivan, cara, esse maluco batia muito, mano. E quase todos, quase todos têm suas faces escaneadas. É um pet que tá em plena evolução também, estão colocando mais times, o Gogóis tá trabalhando firme aí nesse pet, e ele com certeza vai lançar novos times, novos jogadores e muito mais. Olha o Luizão novinho, moleque. Luizão brocava muito gol, Pedrinho, que agora é presidente do Vasco e tá aí. Mano, surreal. Até o Edmundo tava nesse time, né? O Edmundo, cara, um dos melhores do mundo, um dos melhores que eu vi também. Aí pula lá pro São Paulo, olha o Zete, a maior face do Zete, do Ronaldão, que foi campeão do mundo depois também, né? O Cafu, iniciozinho do Cafu, Cafu novinho, cara. Ele que podia jogar de ponta também, né? Depois que ele firmou ali na lateral direita, Raí, que era o ídolo aí do São Paulo na época. Miller, o Rogério Senna iniciando sua carreira com a face nova, né? Eles não aproveitam a face do Rogério Senna e velha não. Eles pegam a face nova do Rogério Senna e fazem um Rogério Senna novo pra ter aquela realidade, né? Isso vale também pros times históricos lá da década de 60, 50, 70. Olha o Gilmar Grande goleiro, Mauro Ramos, o Dalmo, o Lima, o Zito, o Mengal, viu, cara? Olha esse timaço do Santos. Talvez o melhor e maior time da história do futebol mundial, né? Coutinho, Pelé, com a sua face de novinho, não a face dele já ali com 30 anos. Olha só a diferença, cara. Pepe e Dorval. Se a gente for pegar aqui, ó, Pelé, 20 anos de idade, vamos ver aos 100, tá? Já na época do Santos. E essa da década dos anos 62, 73. Aí a gente vem aqui na seleção de 70, olha a diferença das faces. Já é uma face mais velha, tal. Então, até nisso, o Gogós teve todo o cuidado possível e do mundo. Inclusive, já digam aqui embaixo nos comentários, times históricos que vocês querem ver no patch do Gogós, que eu vou passar pra ele e vou falar faz, porque a galera, com certeza, vai arrebentar. Cara, essa é a seleção de 82, né? Coisa linda, mano. Coisa linda. Como é que não foi campeã do mundo? Até hoje a rapaziada fica se perguntando aí, né? Mas tá aí. Até a seleção de 82, tá aí o nosso querido Zico. 92 de overall, já com 29 anos de idade. Além das faces escaneadas, nós temos também as mini faces daquela época de cada time. Por exemplo, selecionei o Brasil de 2006 aqui. Exatamente a escalação do Brasil da Copa do Mundo de 2006 contra a Argentina de 1986 com as mini faces daquela época. Os uniformes também são 100% autênticos da época, isso de todas as seleções e também dos times. E é uma maravilha jogar isso aqui. Olha isso, cara. Poder jogar com times históricos, com overais. que eu particularmente curti, né? Referente à história e tudo mais. E relembrar os velhos tempos, mano. Teremos aí muitos vídeos, ó. Ronaldo mais... Cheinho! Como foi em 2006, né? Grande, Ronaldo, fenômeno. Coisa linda demais, cara. Esse pet aqui é surreal, irmão. É surreal, surreal, surreal. Ah, Dedéu, como é que eu faço pra adquirir o pet? O primeiro link da descrição vocês podem comprar diretamente no site do Gogóis. Além desse pet Legend que tem, temos outro pet que é da vida real, mas atualizado. Você vai encontrar o seu time de coração. Série A, Série B, Série C, Série D. 100% atualizado. Ligas Europeias e muito mais, logo menos. Eu vou soltar um vídeo atualizado também do pet Gogóis da atualidade. É super barato, super confiável. Tem várias versões. A versão mais completa, com centenas de milhares de estádios, tem a versão mais reduzida também. Se você não tiver aquele HD ou SSD maior, você pode comprar a versão reduzida que vai caber aí no SSD. Enfim, vale muito a pena comprar o pet Legend do Gogóis. Recomendo demais. Teremos muitos vídeos com esse pet aqui. Muitas ideias boas. E com certeza nas próximas semanas eu vou fazer pra vocês. Inclusive, se vocês tiverem ideias, podem mandar. Olha o Kaká. Roubou lá pelo... Ah, não foi nada. Não foi nada. O Juizão roubou pra Argentina, mano. Outra coisa que eu acho muito foda do pet Gogóis Legend é que tem estádios lendários, por exemplo, que já não existem mais. Como é o caso do Palestra Itália, mano. Que foi demolido aí pra construção do novo Allianz Parque. Mas se você jogar com Palmeiras aqui, você já joga no Allianz Parque. Se você selecionar o Corinthians, você vai jogar no Paiquembu antigo, né? Ou seja, manter um pouco da realidade antiga também no pet. Óbvio que não tem todos os estádios lendários assim. Por exemplo, o Maracanã é só o Maracanã novo. Mas vou dar a ideia do Gogóis fazer o Maracanã antigo. Talvez outros estádios antigos também. Seria legal. Vocês não acham, não? Uma coisa que dá pra fazer aqui são vários campeonatos, cara. Você pode criar um campeonato personalizado. Por exemplo, fazer uma Libertadores só de times históricos. E dá pra fazer tranquilamente. Ou só com seleção campeã do mundo. Também dá pra fazer aqui. É só selecionar a competição e ir montando ali os seus grupos ou mata-mata do jeito que você preferir. Primeiro link da descrição. Dedeco recomenda demais. E fique de olho que eu vou lançar vários vídeos com esse pet aqui. Que eu tô achando sensacional também. Claro, as séries aí com o Pet Gogóis que você já conhece da atualidade. Mas eu vou lançar um videozinho aí mais pra frente. Beleza? Primeiro link da descrição. Tamo junto. Até a próxima.